Oi gente, no domingo às 11 da manhã tem NTSul Mais na rede aberta da Novo Tempo. Você vai conhecer jovens de diferentes países da América do Sul em busca de um sonho, a formação superior. O que eles têm em comum? Vontade e determinação. Eles vendem livros no interior gaúcho para custear os estudos. O que você faria se encontrasse um carro abandonado com a chave na porta? Isso aconteceu esta semana em Cachoeira do Sul e a gente mostra qual foi o desfecho da história. Se acontecesse um incêndio no seu local de trabalho, você saberia como agir? Vamos mostrar uma simulação de incêndio que envolveu cerca de 80 pessoas. É domingo às 11 da manhã aqui na Novo Tempo.